Hoje no quadro DNA, hora da verdade, nós vamos ficar sabendo se o seu Aldo é pai do Marcos. A história é a seguinte, o seu Aldo é pai de quatro irmãos do Marcos, mas a mãe desse rapaz, que já é falecida, dizia que o pai dele era uma outra pessoa. Ele cresceu com essa dúvida, chegou a fazer um exame de DNA com outro senhor, mas deu negativo. Agora ele quer acabar com essa dúvida de uma vez por todas. Vamos conhecer a história dele com a Patrícia Piaça. Essa não é a primeira vez que Marcos senta nessa mesma cadeira com um único objetivo, saber qual a sua real história. O servente de pedreiro que mora em São Luís dos Montes Belos quer descobrir quem é seu pai. Para ele, seu Sebastião, que inclusive o registrou na infância, seria essa pessoa. A Record TV Goiás, junto com o laboratório Biocroma, ajudaram a tirar essa dúvida e o resultado foi negativo. É, no momento eu fiquei muito abalado, né? Muito abalado, porque eu pensava que ele era meu pai. Nada contra ele, não. Eu quero o bem dele lá. Mas esse corpo foi difícil. Foi fácil, não. Hoje, ao lado de Marcos, está Aldo. Um antigo conhecido, Aldo é o pai dos irmãos de Marcos. E para o rapaz de 27 anos, tem grandes chances de ser também seu pai. Desde quando ele chegou, nós dá muito certo. Muito certo e é muito bom nós dois juntos. Nós dá muito certo. A história é essa e tá aí. Pra nós fazer o Daniel Ives dar alguma coisa. Se não dá, também não vai mudar nada, não. O seu Aldo teve um relacionamento de mais de 10 anos com a mãe do Marcos. Teve quatro filhos com ela e aí veio o quinto, que foi o Marcos, mas que ela não deixou que o senhor registrasse, né? Seu Aldo, explica pra gente por que. Ela explicou o porquê disso? Não, não. Ela não explicou, não. Ela só disse que não era pra mim resistar e que tinha que dar mais um tempo pra não resistar naquele momento que ele nasceu. Ele já tinha dois meses de nascido, quando houve a separação, né? Mas que ela não deixou eu resistar. Ela disse que ia mudar o nome dele, que a gente já tinha combinado o nome de Marquinhos. E ela disse que não, não ia querer Marquinhos, ia caçar um nome mais bonito. Portanto, ela não queria que eu resistasse, que desse um tempo pra resistar. Mas não falou que ele poderia ser filho de outra pessoa? Não, ela não falou. Ela ficou calada. Ela não disse que ele era filho de outra pessoa. Nunca disse? Nunca disse. Simplesmente houve a separação. Se ela me dizer que não era filho meu e quem era também, que não era, né? E depois da separação, então, ela decidiu ficar só com ele? Foi. E ela decidiu. Ela pegou e disse, toma conta dos quatro filhos que você tem. É, meu, mas seu, que eu não quero nenhum. O único que eu quero cuidar é só o Marquinhos. O resto você pode tomar conta. Aí o senhor desconfiou? No que aí, né? Nessa altura, nesse mesmo dia, ela já saiu de casa com o Marquinhos. Já foi morar, não sei mais quem, não sei quem é, não sei onde que é a pessoa, né? Só sei que ela saiu e foi morar. E me entregou os quatro filhos. Então, exatamente naquela noite que ela falou pra mim que o menino era filho meu. Foi aí que ela disse? Foi. Naquela noite ela saiu, saiu, mudou de casa com ele e só falou isso. Mas, antes de tudo, ela não me tocaria nada, que era o que não era e tal. Eu cuidei dele dois meses, né? Cuidei porque quem cria a Deus, a gente só zela, né? Quer dizer, dele dois meses. Dentro dele dois meses, ela saiu de casa com ele. Foi. Apesar das poucas explicações dadas pela ex-mulher que já faleceu e da descoberta de Sebastião, Aldo, ainda assim, sempre sentiu que Marcos poderia ser seu filho biológico. E o senhor sempre quis esse DNA? Como é que é? Conta pra mim. Não, seria bom. É bom por um lado. Queria ir por um lado também é melhor pra ele agora. Porque pelo menos ele tira toda essa conclusão da cabeça dele. Isso que tá na cabeça dele, ele vai tranquilizar mais, né? Se eu for o pai dele, eu acredito que pra ele vai ser, a felicidade pra ele vai ser maior ainda, né? Conta pra mim também. Os dois sempre tiveram uma relação de carinho e respeito. E hoje esperam finalmente saber a realidade sobre essa história que já abriu muitas feridas. O resultado é negativo. Negativo não muda nada, não. Agora eu falei pra você aqui, eu vou ao último. Eu não vou correr mais atrás. Porque machuca demais da conta. Não deu negativo, deu negativo mesmo. Deu positivo, tá bom. Quieto ali mesmo. Tchau. Tchau.